Este é o André. Todos os dias ele acorda às quatro e meia da manhã e sai com esse carrinho, onde recolhe materiais para reciclar. Trabalho com a reciclagem, sai com o carrinho reciclando e chego com o carrinho, aí eu coloco o material que eu reciclei lá dentro, vou lá, faço meu almoço, eu faço a comida à noite e de manhã é só esquentar. Aí eu vou lá, almoço e volto para trabalhar. Toda garra faz com que seja motivação para superar as dificuldades. A casa em que ele vive é assim. Há alguns recicláveis perto da porta de entrada, outros pelo caminho. A pia da cozinha fica na parte de fora do cômodo em que ele dorme e divide com outros setores. Nesta parte também há panelas em cima da mesa. Este pequeno cômodo serve como banheiro. O chuveiro foi achado no lixo. Já no interior, a cama, televisão, o fogão, outros móveis e objetos ficam no mesmo cômodo, tendo o homem pouco espaço para se locomover. Como eu moro só, eu posso passar mal sozinho, eu posso bater a cabeça em algum lugar, porque eu não sei se vocês sabem como é as crises de epilepsia, são muito difíceis. Então, eu não tenho higiene total de banheiro, eu não tenho vaso. O pedido do homem é para que você possa o ajudar com doações, desde alimentos até materiais para terminar a obra de um puxadinho, para que ele possa ter mais condições para viver. Se você puder ajudar, basta ir até a casa do André, que fica na rua Dr. João Borges, 665, Nova Floresta 2. As condições dignas de um ser humano, de uma pessoa estar habituada com esse novo tempo, com essa nova era. Pode vir aqui, porque nem o telefone celular, eu tenho um telefone celular, mas é só para despertar e também para ver as horas, que é um telefone bem simples. Eu não tenho condições de comprar um telefone. Qualquer doação, as pessoas podem trazer aqui para você? Pode, pode ser com um material para me encabar, porque olha para você ver, falta só eu fazer a parede do banheiro, vou fazer o banheiro, para mim ter um banheiro dentro de casa, Quando chove, molha muito dentro da minha casa, os meus parentes, o que eles puderam fazer, colocaram uma lona e tem ratos por baixo dessa lona.